Moradores com péssimo comportamento podem até ser expulsos de um condomínio. Esse é um dos temas em discussão no Senado amanhã, quarta-feira, dentro da atualização do Código Civil. A reportagem é do Marcelo Matos. O Senado discute nesta quarta-feira a atualização do Código Civil com temas do direito digital, família e possíveis inovações legislativas após a análise de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça, comissão criada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, em 2023. Uma das propostas deve gerar grande polêmica, a expulsão de moradores dos condomínios em razão de condutas antissociais. O advogado Rodrigo Carpá explica que a justiça tem acolhido ações neste sentido, mas o texto trará clareza numa situação que, infelizmente, se torna comum na vida dos brasileiros. Não é uma decisão sumária, não é uma assembleia que vai definir, olha, essa pessoa não tem mais capacidade de conviver. A assembleia decide isso, mas ele não tem o poder de polícia, ele não tem a força coercitiva. A justiça, analisando os fatos, com direito de defesa, vai dizer, olha, essa pessoa não tem capacidade, não tem condições, seja lá quais forem os motivos, e a gente tem aí dos mais diversos, desde comportamento agressivo, uso de drogas, festas, e dos mais diversos, a justiça entende que ele não pode mais habitar aquele espaço. Atualmente, as multas podem atingir dez vezes o valor do condomínio, além das questões relacionadas à inadimplência. Agora, um artigo específico tratará da expulsão, penalidades, com a redução do quórum para aprovação, hoje, em três quartos dos presentes nas assembleias, dentro da deliberação em levar ou não o caso à justiça. Ele não poderia nem transitar da portaria até o apartamento, da garagem até o apartamento, seria algo mais agressivo, ele não pode viver naquele ambiente, mas, como o imóvel é dele, se ele for o proprietário, ele pode alugar, ele pode emprestar para um parente, mas é uma privação pessoal, não é uma privação em função da propriedade. O Senado recebeu 280 sugestões da população. O ministro Luiz Felipe Salomão pretende enfrentar as fake news, com adequação ao direito digital, para o entendimento dos tribunais, dentro dos temas da intimidade, liberdade de expressão, patrimônio e herança digital, também proteção à criança, inteligência artificial, contratos e assinaturas digitais. O anteprojeto pretende discutir a regulamentação da inteligência artificial, ampliação do conceito de família, na inclusão de vínculos não conjugais, que serão chamados de parentais.